Fala malta amiga! Como é que é? Olha, saí aqui pra dar uma andada aqui agora, esticar mais uma vez as pernas, mostrar pra vocês que a quarentena continua. Olha a rua aqui como é que tá. Um pouco parado e hoje é um dia que vai ser completamente parado, mais que os outros dias ainda. Por quê? Porque hoje foi determinado pelo governo aqui de Portugal que do dia 9 hoje até o dia 13 não se pode sair de um bairro para o outro. Aqui no caso é os distritos, entendeu? Os conselhos. Eu tô no conselho aqui de Cascais e eu posso ficar no conselho de Cascais. Eu não posso sair pro conselho de Oeiras, eu não posso sair pro conselho de Sintra. Mas dentro aqui do meu conselho eu posso andar. Só nós saímos aqui agora pra mostrar pra vocês como é que continua aqui a quarentena. E aproveitar e fazer uma filmagem. Eu vou aqui passear aqui agora pela porta aqui do aeródromo. Eu tô chegando aqui já perto. Mas antes eu quero mostrar pra vocês um sistema que o pessoal aqui de Portugal usa muito. E eu acho muito legal. Alguns lugares do Brasil eu penso que já devem fazerem tudo e tal. Mas era bom se expandisse essa ideia, né? Eu vou parar aqui agora. Eu vou tentar mostrar pra vocês ali, só um minuto. Olha aqui, gente. Vou mostrar pra vocês o que eu disse. Eu acho bastante legal. É isso aqui. Isso aqui nós estamos aqui num terreno. Tá vendo? Estamos aqui num terreno muito grande. Olha o tamanho desse terreno, desse descampado. Some de vista lá pra frente. Olha. Aquilo ali, aqueles dois prédios ali, é o presídio feminino. Presídio feminino aqui de Tires. Mas o que eu quero mostrar é isso aqui. Tá vendo essas casinhas? Aqui tem uma casinha. Aqui tem outra. De madeira. Ali pra cima ali tem mais. Uns três ou quatro. Mas isso que eu quero mostrar pra vocês. Tá vendo aqui? É uma horta comunitária. Como tem esse terreno, que tá desapropriado, que não tem nenhum tipo de construção. Não sei se é da Câmara aqui de Lisboa, ou se é aqui de algum particular que cedeu. Mas geralmente, mesmo que quando é de particular, e eles não estejam em uso, eles liberam pras pessoas. Isso aqui é uma horta comunitária. Olha aqui. Os recolhos. Aqui tem o feijão branco, aquelas barges. Tá vendo que tem os números? Tem um lote ali, tem os números. Deixa eu ver se eu consigo aproximar, dar o zoom aqui, ó. Tá vendo ali? Olha lá. O número 27. Lá na frente tem o número 28. Cada postinha, olha lá. Ali tem o número ali. 23. Tá vendo aqui? 23. O 19 lá ao lado. Então, o que que acontece? Cada número desse aí pertence a uma família. Quadro quadrado desse aqui que vocês estão vendo? Esse quadrado aqui. Aí tem esse aqui. Tem os outros de lá. Tem esse daqui. Tem aqueles outros dali. Aqueles outros mais pro fundo. Cada um do quadrado desse, do canteiro desse, pertence a uma família. E elas cultivam aqui. Aqui, ó. Tem a couve. Tem a couve aqui também. Tá vendo? As pessoas vêm e cuidam, limpam em conjunto. Mas cada um tem o seu canteiro. Cada um ajuda a olhar. Pra não deixar que ninguém venha, invada também. E colhe alguma coisa. Por isso tem as cercas. Tá vendo que tem as cercinhas. Tudinho. Olha. Tudo fechadinho. A entrada do portão tem uma entrada lá. Tem outras entradas laterais. Tem entradas lá pro fundo. Também. Aqui tem mais três casinhas. Cada casinha dessa aqui pertence a uma família também. Que quis fazer pra poder deixar suas próprias ferramentas aqui. Pra não ter que levar pra casa e trazer todas as vezes. Mas nem todos tem. Aqueles que teve condições de fazer. Fizeram. Pra ficar mais fácil. Mas olha aí. Couves. Feijão branco. Tem de tudo plantado. O que mais tem, neguinha? Que eu não tô conseguindo. Ali tem... Favas. Aquele ali é o... Aquilo é alho francês. O alho francês. O alho poró. Poró, né? Esse nome é o alho poró que fala no Brasil. Ali o alecrim. Não, aquele ali é... Na lavanda. A fazenda. A lavanda. A lavanda. O alecrim é aquele nível, né? Ah, é. O alecrim tá aqui. É verdade. O alecrim tá ali na frente. Quando tá aquela mangueira. Aqui. Tá vendo aqui o tamanho daqui das... Das bagens aqui. É o tamanho dessas bagens. Isso aqui é fava, né, Bem? Tô vendo. Essa daqui. É, essa é fava. É fava, né? Tá vendo aí o tamanho das baixas? Olha, deixa eu aumentar. Olha lá. Olha ali. Lá na frente tem cebolinha. Fechar de novo. Cheiro verde. Cebolinha. Cheiro verde. Aquele ali é um pé de boldo. É um pé de boldo, né? Se não me engano, é boldo. É boldo, sim. Tem um pé de boldo. Olha o boldo nosso conhecido aí no Brasil. Inclusive, eu vi uma reportagem de um cara postou. Foi até um amigo meu que me enviou, inclusive hoje. Ele falando que... Sobre a questão do coronavírus, né? Que ele procurou socorro em várias partes. Tentou entrar em contato com o Datena e tal. Com a prefeitura daí de São Bernardo do Campo. Porque ele é de São Bernardo do Campo. E ele se contaminou no Rio de Janeiro. Parece que ele é motorista. E trouxe o vírus pra junto da família também. E... E que não recebeu, assim, atendimento como ele devia receber. Não sei o quê, não sei o quê. E que a única coisa que ele tá tomando e que foi remédio santo pra ele, como disse ele. Ele mesmo. Foi o boldo. Tomando chá de boldo. Diz que aí foi onde ele recuperou bem. Olha aí. Vendo aqui? Aqui tem uma outra entrada aqui pra rua aqui. E tudo. Umas casas laterais aqui. Olha o tamanho desse terreno aqui. Olha o tamanho. Esse some aqui de vista pra lá. Tá vendo? São terrenos que nunca foram construídos nada. Aqui tem tipo aqui um... Um quiosquezinho que eles fizeram aqui. Pra época do verão. As pessoas já vêm, já acolhem aqui, separam. Ali ao fundo, tá vendo? Tem ali, ó... Umas pias. Onde as pessoas podem vir e lavar. Olha aqui. Quando é que foi? Deixa eu ver aqui. Aqui. Horta comunitária. Horta comunitária. Bairro 16 de novembro. É o bairro, o nome desse bairro aqui. Inaugurada pelo presidente da Câmara, tal, tal, de Cascais. Tudo começa nas pessoas, Cascais. Olha que legal. Tá vendo? Aqui tem um portão de entrada. É proibido a entrada de animais, com certeza. Se não, ainda faz aí as bagunças deles, né? Mas olha o tamanho dessa horta. Olha o tamanho. Muito legal. É uma ideia que podia ser copiada aí também no Brasil. Não sei se já existe. Isso, com certeza, deve existir. Eu não tenho nenhum tipo de informação a esse respeito. Mas podia ser divulgado, né? Vocês podiam divulgar. Passo pra frente aí, essa ideia. Aproveitar os terrenos, em vez de ficar montuando lixo, bicharada, bicho peçonhento, outros tipos de insetos, moscas. Até o mosquito da dengue mesmo, né? Por causa da sujeira, de latas, pneus velhos que juntam água. E vai formando um criatório do mosquito, né? Servo a ser evitado. Assim fica organizado. As pessoas comem um produto de primeira qualidade. Porque esse aqui não tem agrotóxico. É tudo biológico. E aqui são as torneiras. Tem um tipo de tanque que eu falei. Tá aqui. Tem aqui uma pia. Tem uma pia aqui. Deixa eu ver aqui. Olha. Água aqui, jorrando, à vontade. Aqui, pra poder lavar. Pra poder lavar. Deixa eu ver se esse aqui tá funcionando também. Com certeza tá. Tá assim. Tudo funcionar. Com a cuba de inox, muito bem feito. Com pedra de mármore. Olha. Tem aqui uns bancoszinhos aqui pra sentar. Aqui tem outras mesinhas. Você pode sentar. E sair com as pessoas de tarde. Fazer um lanche. Fazer tipo um piquenique. Né? Comer uma salada das verduras. Muito bacana ali. Ali tem pé de tomates plantados também. Onde tá aquelas bambuzinhas ali. Aquelas madeirinhas. Tomate subir. Aqui tem uma grande quantidade aqui de alecrim. Esse é o alecrim. Tem mais aqui. Uma torneira. Hã? O outro pé de boldo. Ah é. É verdade. Ali tá o outro pézinho de boldo. Aquele que eu mostrei do outro lado ali. E aqui tá o outro pézinho de boldo. E essas são as casinhas que as pessoas guardam suas ferramentas. Aqui tem mais uma torneira. Tá faltar aqui. A coisa dela. Mas alguém deve ter. Aqui tem um bebedouro. Não sei se tá precisando de água. Pra beber mesmo. Olha. Epa. Olha o jato. Que jato forte pá. Ó. Ó. Pra você beber água. A vontade. E aqui. Ao lado. Ainda tem aqui alguns aparelhos de ginástica. Que você pode fazer a sua ginástica. Está aqui. Inclusive com as indicações. Ah que legal. Tá vendo? Ali aqui descendo aqui nessa sequência aqui. Tem mais aparelhos. E a neguinha. Você deu tchau hoje neguinha. Você cumprimentou o pessoal. Olá Malta. Desculpa o lado. Viu. Mas agora eu tô cumprimentando. Tá aqui. Outra parelho de ginástica. Ali eram os patins. Aquele ali atrás. Esse aqui. O nome dele aqui. É o cavalo. E todos eles vêm com. As séries que você tem que fazer. Com as informações. Pra você praticar o exercício corretamente. Não lesionar nenhum músculo. Muito legal. Aqui tem outra prancha. Ali embaixo tem outra. E é isso. É uma horta comunitária. Bem legal. Vou passar ali agora. Pra poder mostrar mais uma coisa pra vocês. Mesmo ali ao fundo. Bem legal. Olha aqui pessoal. Tá vendo ali o aeródromo. O edifício de serviço. Eu tô aqui mesmo em frente. Aqui a. A horta comunitária. E desse lado de cá. Desse lado de cá. Tá o aeródromo. Vou dar um zoom aqui. Pra ficar mais. Mais perto. Tá vendo ali os aviões. São aviões de. Menos de 100 passageiros. Estão todos de quarentena. Todos em terra. Também não era pra ser diferente. A pista se prolonga. Por aqui. E vai aí. Pra frente aí. Olha ali. Ali ó. Tem uma frota. Deixa eu tirar aqui mais um zoom. Aguentar só um bocadinho. Tem um carro da polícia. Aqui do aeródromo. Tem aqui ó. Uns 15. A 20. Teco, teco. Que legal. Muito bacana. O teco, teco. Pois é. E é isso pessoal. A quarentena continua. Nós continuamos nela do mesmo jeito. A estrada tá aí completamente vazia. Como vocês podem ver. As caras postadas nas portas de casa. Nas calçadas. E é isso. Mais um videozinho pra vocês. Fica na paz. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau pessoal. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.